Essa é a Banda Levasa, lembrando que aquele famoso japonês do carnaval passado virou piada, pode parecer até mentira, juro que não é boato, nem piada do bocage feita em Portugal pra lavar jato, você se lembra do japonês no carnaval com a máscara de gaiato, nem Joaquim, nem Manuel engoliram esse papo raposa do galinheiro, é federal esse sapo, pode parecer até mentira juro que não é boato, nem piada do bocage feita em Portugal pra lavar um jato você se lembra do japonês no carnaval com a máscara de gaiato nem Joaquim, nem Manuel engoliram esse papo, raposa do galinheiro, é federal esse sapo será que o país não tinha outro aventureiro pro local dotado de melhor ação moral com nenhum gol felino, com faro policial ao 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 ao, vai buscar em Portugal ao 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 ao, vem buscar em Portugal a terra em tim-tim, nos estates achou imoral corporativismo no Brasil, anedota universal no Japão a imprensa, tem razão, isso lá é corrupção isso lá é corrupção, isso lá é corrupção só na banda devassa, essa marchinha virou rosação no cordão do pega-pega, brincar de polícia, ladrão joga na vata, passa régua, fecha a conta esse japa é limão, esse japa é limão, azedão